Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe do precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria quando chega essa hora para o nosso encontro e sempre nos encontramos ao redor da palavra, ao redor da mensagem, para este companheirismo aqui, nesse tempo final, na hora mais gloriosa que a igreja poderia viver sobre a face da terra. Esse é o tempo da vivificação dos nossos corpos mortais pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo se movendo sobre a igreja nesses dias finais para vivificá-la em ordem, para trazê-la a esse poder da ressurreição de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, de acordo com Efésios capítulo 2, de acordo com tantas escrituras que estão apontadas para esse tempo. Esse é o tempo da restauração da árvore noiva. Esse é o tempo da vivificação da palavra de acordo com Joel 2, verso 28, que haveria um derramamento do Espírito Santo sobre a igreja viva para colocá-la em ordem e levá-la à fé de rápido a ponto de que os mortos que morreram em Cristo se levantariam primeiro e nós dos vivos seremos transformados. Esse poder que vem da palavra falada, do haja. Veja, o Espírito Santo, assim como ele se movia lá em Gênesis, veja, e ele foi se movendo sobre a face das águas, logo ele separou a luz das trevas, logo o sol brilhou pela primeira vez para trazer a vida que estava sobre a terra. Da mesma forma, aqui no tempo do fim, o sol da justiça, Jesus Cristo, de acordo com a profecia, tem se manifestado por quanto haveria de haver sobre a face da terra as sementes eleitas e predestinadas que deveriam estar aqui, nesse tempo final, para vencer a maior batalha jamais pelejada. Esse é o tempo da restauração da árvore noiva. Esse é o tempo do esposo e a esposa voltando ao Éden, de acordo com Mateus 25. Esse é o tempo da super raça, do super exército, que marcharia sobre a terra, de acordo com Ezequiel 37. Esse é o tempo da unidade da fé, de Efésios 4. Então, tudo seria reunido em Cristo. E Cristo é a palavra ungida para essa hora, que foi manifestada através do seu corpo, que é a igreja, especificamente pelo primeiro, veja, grão maduro desse dia. O primeiro que chegou ao amadurecimento, e tinha que ser um profeta, porque Deus não pode fazer nada sem que primeiro ele revele o seu segredo, os seus servos, os profetas. E tinha que haver um profeta sobre a terra para captar a mensagem para essa hora e pregá-la e assim elevar a nossa fé a nível de que nós também pudéssemos ser verificados pelo poder do Espírito, porque Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida. Então, sem o mover da palavra, melhor, sem o mover do Espírito Santo sobre a promessa, para esse dia, a igreja não poderia se levantar. Tampouco ela poderia aparecer em cena se os seus selos não fossem abertos, porque esses nomes estavam trancados dentro do livro da redenção, que é um livro de herança. Então, para que esses mortos em Cristo pudessem se levantar, veja, foi necessária a abertura da palavra, a abertura dos misteriosos sete selos, porque os selos são os redimidos. Veja, os redimidos são o livro, o livro da vida do Cordeiro, e ele veio para manifestar esses nomes e abrir esses mistérios e chamar para fora. Isso tudo pelo mover do Espírito Santo, através dessa mensagem prometida nesses últimos dias, a mensagem prometida em Maraquias capítulo 4, a mensagem prometida em Zacarias, que haveria luz no entardecer. Essa é a profecia. Então, eu quero ler uma escritura muito importante, que está em Colossenses capítulo 3, que eu já li numa programação anterior, porém eu quero repeti-la porque ela é muito importante para nós nessa hora. Portanto, se já ressuscitásseis com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Veja, essa é uma característica particular desses eleitos e redimidos, que eles têm seus corações voltados para o alto. Veja, onde Cristo está assentado à destra de Deus, veja, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Veja, porquanto Cristo é as primícias, nós também somos as primícias. Agora o verso 4, que é o meu destaque. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então veja, a profecia de que ele se manifestaria aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. A manifestação, a palavra feita à carne, veja, o mesmo Jesus que andou aqui na terra há dois mil anos atrás, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, deveria se manifestar, porque ele faz três coisas em sua descida. Primeiro, ele se manifestaria através do profeta, veja, o alarido, porque tem que haver um profeta da terra, a quem a palavra venha primeiro. Veja, o primeiro molho, o primeiro grão maduro, o primeiro que provou que tem vida eterna e que era um grão e que era uma semente foi o profeta, porque ele, em ordem, deve ser o primeiro a receber a palavra. Veja, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, aos profetas. Veja, lá estava João Batista batizando dentro do rio Jordão. O profeta estava na água. Então a palavra veio primeiro ao profeta e logo se viu o pilar de fogo descendo sobre Jesus. O mesmo aqui no tempo do fim. O irmão Brana, o profeta, estava na água de novo batizando. Veja, e o Espírito veio sobre ele. Então deu início a essa grande obra redentora, porque primeiro a palavra tem que vir a um profeta. Ele é o primeiro grão, primeiro, porque ele capta a palavra. Ele é ordenado para captar a visão. Logo ele prega e a fé do povo é restaurada. Essa é a profecia, essa é a Bíblia. Não tem como fugir disso. Por isso, esse ministério do anjo de Apocalipse 17 está conectado, veja, com o sétimo selo, conectado com Apocalipse 14, com Apocalipse 15, conectado com Apocalipse 18, Apocalipse 19, Apocalipse 22, conectado com o anjo da sétima taça. tudo está ligado, porque o sétimo sempre é Cristo. Quem se manifestaria sobre a igreja? Cristo. Através de quem? Do seu corpo, que é a palavra. Porque Jesus não completou todo o seu ministério na primeira vinda. Ficou uma parte para ser concluída em sua segunda vinda através do seu corpo, que é a igreja. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a minha vida. Ele tem o segredo da vida e depois da morte. E agora, nesse tempo do fim, Ele veio aqui para se manifestar sobre a semente eleita. O que provou que Ele é o Redentor e que essa mensagem é Ele. É Ele manifestado em carne humana. É que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos dentro do sistema religioso. E Ele nos levantou, nos chamou para fora e nos vilificou. Todos nós somos testemunhas dessa obra redentora e poderosa que está sendo feita nessa hora através da palavra. Vamos repetir. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vila. E Ele também disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, veja, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Qual o segredo disso? O segredo é que a igreja estava nele. Ela é o atributo em seu pensamento. e tudo o que Deus fez em Cristo, isso tudo diz respeito à igreja, porque ela faz parte do mistério. É impossível que ela não se levante, porque ela é parte do mistério, ela é parte da mensagem, ela é o seu corpo. E tudo que Ele realizou no Calvário, veja, está agora mesmo trazendo os potenciais para dentro dela. então o Mubrana para falar a respeito dessa ressurreição do último dia, dessa ressurreição aqui no tempo do fim, ele vem para mostrar isso através de uma festa lá no Velho Testamento em Levíticos 23 muito esclarecedora que é a festa das primícias. Veja, a festa das primícias fala da ressurreição do grão que caiu no solo, passou por todo o processo, por toda a planta e voltou a ser grão de novo. Esse é o processo do arrebatamento, esse é o processo da ressurreição. A planta em si morre, mas a semente sobrevive e se reproduz. Veja, o grão tem deixado agora a casca pentecostal e tem sido chamado para fora, uma igreja chamada para fora. Então ele cita a festa de Levíticos 23 do verso 9 ao 11 falando do mole movido não no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana. Isso é algo muito grande que pode abrir nossos olhos aqui nesta hora para que a gente possa entender a verdade da palavra. Então veja, 65, então essa festa não poderia ser realizada no deserto, tampouco no sétimo dia. Ou seja, tipificando algo no espiritual, não podia ser realizado na era de Laodiceia que foi a sétima era. Tinha que haver uma santa convocação, tinha que haver o amanhecer de um novo dia. Por isso, Maraquias fala do nascer do sol, haveria um novo mover. como foi em Pentecostes, seria aqui no tempo do fim, sobre essa igreja, uma nova era efeziana, uma nova era dos trabalhadores da hora undécima, aonde aquele espírito que moveu em Pentecostes, que ressuscitou aquela igreja e que vivificou até suas línguas mortais, seus corpos a ponto de que a sombra de homem curava, os lenços e os aventais eram levados aos enfermos, os demônios fugiam e as pessoas eram curadas. veja, o poder da adoração quando Saulo e Silas estavam na prisão, veja, as cadeias foram roubidas, o cárcere veio ao chão, veja, ali estava o poder da ressurreição, o poder vivificador daquela nova igreja, daquele povo que estava recebendo o mover do Espírito Santo, porque Jesus agora tinha vindo sobre eles, veja, era Deus com eles agora, não mais apenas Deus com eles, era Deus neles, o Espírito da verdade. Então veja, 65, ele havia sido tipificado muitas vezes como veremos mais adiante, ele foi tipificado, por isso foi realmente a primícia dos que haviam dormido, ele foi movido por cima da semente prometida, veja, a qual tinha a promessa da vida, ele foi movido no dia de Pentecostes quando veio um estrondo do céu como de um vento impetuoso e havendo sido movido, o foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali esperando que descesse a benção do dia de Pentecostes e será movido outra vez, nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17,30, lá diz, no dia em que o filho do homem for revelado novamente, veja, ou seja, movido novamente sobre as pessoas, agora, quem é esse filho do homem? do princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e esse verbo se fez carne e habitou entre nós, veja, essa é a segunda parte do mover do Espírito Santo nesse tempo do fim, houve um silêncio de quase meia hora, mas, em Apocalipse 10, verso 8, diz, e tornou o anjo a falar comigo, houve um novo mover do Espírito Santo, veja, Apocalipse 10,8, o alarido movimentou o avivamento de cura divina ao redor do mundo, saíram muitos personificadores e muita gente operando o dom de cura divina, mas a segunda etapa, a segunda fase, a voz da ressurreição, ela sai da mensagem, a mensagem se movendo sobre o povo, por isso não poderia, não haveria imitação agora, porque carece de revelação e o diabo não pode obter a revelação, o ímpio e o manufaturado, a virgem inércia, não pode captar a revelação, somente o eleito, o único que é redimido, sobre este, há um mover o poder da ressurreição, veja, o verbo, a palavra, a voz, minhas palavras são espírito e vida, veja, e por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas e também por Lucas 17,30, que acabamos de citar, Malaquias 4 e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que essa palavra é movida de novo sobre o povo e que as tradições do homem estão mortas e que o Filho de Deus vive de novo com o batismo do Espírito Santo entre nós e nos está dando vida, veja, o poderoso avivamento vindo da revelação dos sete trovões, o Espírito se movendo e vivificando os nossos corpos mortais e o trazendo em ordem e em obediência à verdade da palavra. Irmão, Deus te abençoe. Nós vamos continuar. Até a próxima, se Deus quiser, deixe aí o seu comentário, eu gosto muito de ler, é a nossa forma de comunicação. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.